Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com CSGO no canal E dessa vez é o 1x1, Mano Pó vs Jabota, né Jabota? É o ai galera, é o que? Jabota, se a galera gosta de CSGO aqui no canal, 1x1 com vários youtubers, o que eles tem que fazer? Ah galera, tem que deixar aquele joinha, mano, bolado, mano Galera, então já deixa aquele gostei aqui embaixo e vou pra partida, quem fizer 7 primeiro ganha, demorou? Então, Jabota Vai começar, ó, programei certinho Ó mano, peguei ela, peguei ela, ela é linda demais Mano, só vai Aqui, olha o Jabota Mano, sem ficar dando uma balinha só, hein Tá bom Meu Deus Pegou, pegou? Caraca, véi Mano, tô com muito HP, muito pouco HP Não acredito, não acredito Caraca, ô Jabota, eu fiquei com 100 de life, véi Nossa, tá zoando Nossa, tá zoando Mano, você é louco, foi atenção, mano, atenção Aqui, ó, 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 ó Opa, e aí, pô? Opa, desceu Ai não, cagado Que mentira Ó, M4zinha De grátis Ó, pegou meu M4, véi Não curti, não curti Ó Tô agora, Jabota Eu vou tentar fazer uma coisa audaciosa O quê? Vou ser totalmente audacioso, véi Já sei o que você vai comprar Você vai comprar uma teca, que eu tô ligado Não, não, não tem dinheiro não, véi Olha, olha Pegou? Olha, ele precisa, mano Pegou, né? Uhum Uhum Cadê o Jabota? Uhum 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 Aham Oh, não Ah, moleque Vai tomando Vai até quanto mesmo? Vai até 7, Jabota Ah, é ok, mano É ok, mano Vai, Jabotinha Oh Oh Ah, ele apelou pra Snap A Snapinha Assim se comanda, mano Eu acho que eu já sei que você vai comprar Eu acho que eu já sei Eu não tenho dinheiro, véi Ah, então ainda bem que você deu uma calma Eu já ia ficar todo recuado aqui Eu não tenho dinheiro, mano O cara tá me usando O cara tá se aproveitando O cara tá se aproveitando, véi Eu tô ligado que é seco pra comprar aquela ao vivo Apareceu Caraca, pô Ô, Jabota Cê, 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 cê tá, cê, cê tá dando mais de bote Cê só tava ficando mesmo Ah, cê deu um pote Dropei, dropei Porque eu vou de AK agora Porque eu sou audácia Audácia Master Aqui, ó Aqui, ó Eu vou de desert Vou de desert Vamos lá, hein Agora, ó Agora, ó Não acredito Cê não puxou Nossa, eu dei um Hs varado, véi Um Hs, mano Um 4 de life, mano Galera, essa daqui, prazer O nome dela é Miley Sirex Então Combinou, hein Aqui o nomezinho dela no cantinho ali, ó Galera, Miley Sirex Combinou o nome, hein, mano Nossa, o Nossa, Spock, cê nem vai me ver 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 Ai Não Ah, moleque Feijão Cadê, 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 cadê Nossa, senhora Só as balinhas Jabota Você é global, Jabota? Ah, não Agora eu posso pelar, então Ó, ó Não, não, não É K, fi Ah, não Galil ainda É Galil, não é nem K Talvez, fi Talvez, tá 4x3, mano Eu achei que não era Eu achei que era pra jogar de boa Eu tô jogando de boa, fi Ah, então eu vou jogar de boa também 66, ó É mais Galil, hein Mano, vamos lá, véi Vamos lá, mano Ó, já vai falando aqui, ó Não, vamos fazer o seguinte Galera, posta aqui nos comentários Um galudo que você quer Ah, não tem graça O cara vem varado, mano Poste aqui nos comentários Um próximo galudo que vocês querem Que tire um Shizuku, mano Vou largar a Malissari Agora, agora é outros clientes É agora Por quê? Porque agora é Igual eu de Alpha Igual eu de Alpha Ninguém, ninguém faça Jabota, é só eu fazer um round, hein É mesmo, é mesmo, hein Vamos ver Fire no ar Padeceu Onde você tá? Cara, mano Eu virei madeira Juro pra você Você fica camufladinho Mano, para com isso, tio Vamos lá, véi Vamos lá Mano, é só eu fazer um round, mano Sem arma de mira, pode ser Mano, tô aqui, ó Tô de Eagle Eagle, então vamos Eagle vs Eagle, então Nossa, que hora, gente Vai tomando, moleque Depois dessa eu vou desfalar meu jogo Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Oi? Como que é? Na equipe contra-terrorista? Que porra que é essa? Hã? Oxi O que aconteceu? Mas, galera Comprometido que ele fizesse set primeiro Então, deixa o seu gostei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu gostei Ai, vai tomando Um forte abraço Falou Tchau 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 Tchau